Ser na rampa da insanidade. Espero que isso prove a vocês que eu sou capaz de me cuidar sozinho. Com amor, Clyde. Ai, não! O que que eu fiz? Como assim, Lincoln? Eu vou falar pra vocês. Depois do chão polido e do cinto no sofá, eu falei pro Clyde que vocês eram super protetores. Desculpa, eu achei que ele não ia tão longe. Tudo bem, Lincoln. Só não fala pro Howard. Não me falar o quê? Nada. Vamos pensar em impedir o Clyde antes que ele... Por favor, não termine essa frase! Não se preocupe, senhores McBride. Eu cuido disso. Clyde, tá na escuta? Que beleza! Ele ainda tá na casa! Ah, na verdade, ele só deixou o walkie-talkie aqui. Vamos! Nós vamos até a rampa da insanidade. Ele está ali! Eu tô vendo! Clyde, querido, não pula! Desce pelas escadas! Oh, ele deve estar paralisado de medo. Acho que ele puxou isso de mim. Nós vamos ter que subir e pegar ele. Não, não, não. Nós vamos, Lincoln. Não quero que você se machuque. Não, eu tenho que ir. O Clyde é meu melhor amigo e eu não vou ficar parado enquanto ele tá lá. Não termine essa frase! Tá bom. Todos vamos subir. Mas com muito cuidado. Espero que seja seguro. Eu aposto que é. Teria uma placa aqui se não fosse, não acha? Não tem a distância, condenado. Clyde, amigão, chegamos! Tá tudo bem com você? Ou será que... Isso aí é só uma placa velha! Cadê o meu bebêzinho? O meu bebê pode estar machucado em alguma rabina por aí. Nós precisamos descer daqui e encontrar ele. Estamos com medo! Estamos com medo! Que frio! Paz, Lincoln, oi! Clyde, você tá bem? Cadê você, filho? Desceu pela rampa? Querido, quebrou alguma coisa. Consegue mexer os dedos? Fica parado, não mexe a cabeça. Gente, eu tô bem. Eu não desci pela rampa. Não? Ah, é claro que não. Eu cheguei lá e percebi que estão certos. Aquele negócio é perigoso. Então, eu dei a volta e voltei pra casa. Ai, graças a Deus. Foi um ótimo julgamento, filho. Mas aí, onde vocês estão? Ah, eu nem te conto. Gente, cheguei. Clyde, ligou pro guarda florestal? Liguei, mas caiu na caixa postal. O quê? Harold, nossa próxima viagem vai ser pra Chicago, não pra montanha. Não se preocupem. Nós não precisamos do guarda, porque eu vou resgatar vocês. Ah, não vai não. Volta lá e liga pros bombeiros, ou então liga pra polícia ou pra vovó Gayle. Mas você não vai subir aqui. Tá bom, pode subir. Mas, por favor, toma cuidado.